Vem que vem no Pagotinho, vem, vem! Resolta, resolta! Como é que é? Resolta, resolta! Olha, depois do show, é tudo nosso, tá? Programa Panorama no seu verão, aqui pela TV Nativa. Hoje, no Cassino Futebol Clube, o show de 25 anos do... Resolta, Samba! Você vai comer tudo a partir agora, no Panorama. Como é que é? Não precisa falar... E aí! Você precisa saber... Se na hora do logo, só eu e você... Não precisa falar... Use essa boca só pra me beijar... Ai, ai, ai! Na hora do... Bom, pessoal, aqui é abrir o show do Exalta Samba aqui no Cassino. Foi a banda Pelotense, eu sei que tu dança. Como é que foi abrir o show do Exalta Samba, cara? Cara, pra nós é excelente, porque aumenta o nosso currículo. Na verdade, a banda abriu já shows de jeito moleque, Sorriso Maroto. E agora, tipo, abriu um show, tipo, digamos, é a melhor banda de pagode do Brasil, atualmente. Lançando DVD agora de 25 anos. E pra nós, pro nosso currículo, é excelente. E a banda tem um reconhecimento enorme aqui, Cassino, Rio Grande. Então é bom, é muito bom pra nós abrir esse show. Bom, Chutec, esse CD que eu tô na mão aqui, o que que é isso aqui? CD demo, me explica. Boa tarde, programa Panorama. Esse é um CD demo, um CD promo que a banda tá fazendo. É um adiantamento do nosso disco, do nosso projeto que sai agora em março. Com quatro faixas aqui, né? Vamos passar pro pessoal. É o Tô Legal, que é do nosso baterista, o Guilherme Cirilo. Estou aqui, regravação da Shakira. 100% Carinho, que é do compositor do Rio de Janeiro. E quem chegar pegou, que é junto com a banda Nuance, lá de São Paulo. É um projeto bem legal, que vale a pena conferir, né? Pode esperar, então, tá? Tem que ficar ligadinho lá no programa Panorama, que o bicho pega. Aqui, quando é o jeito Dança Panorama, a galera improvisa e o bicho acaba pegando. Como tava lá no palco agora, tu pode ver, né? Ali o bicho pegou. E eu estou aqui, disse que... Quem tem coração, idiota, sempre brinhará. Bom pessoal, eu estou com uma das duplas mais irreverentes do Brasil. Cabeção e Fina. É o Fat Duo agora no Panorama. Cabeção, me diz. Hoje no cassino, show de exalta samba, como é que vai ser? Ah, mas é o que vocês vão ver daqui a pouco aí, né? Tipo, essa bagunça que a gente faz no palco. E tocar com exalta sempre é maravilhoso. Acho que é a 15ª, 16ª vez que a gente participa de um show junto com exalta. E eles são amigões da gente, dão maior força no nosso trabalho, pelo Brasil inteiro. Então, acho que é maravilhoso. A região aqui é maravilhosa de tocar. E a gente poder, mais uma vez, participar de um grande evento no cassino. No verão, que é a época que mais tem gente aqui. E ele tinha largado os cassinos de mão, saiu agora, e voltou. Tinha largado os cassinos por quê, cara? Não, não, o cassino que ele fala é a jogatina. Eu larguei, parei com tudo isso. Mas eu quero dizer que é, mais uma vez, maravilhoso o problema daqui. E sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo som aqui no cassino. Me diz, Filimi, qual é o projeto desse ano? Me diz, o que é o Fat Duo? Ele diz, ele diz. Tudo ele. É o cara que fala, meu. Então, tá, me diz o projeto desse ano, então, cabeçalho. O projeto desse ano se chama... O projeto desse ano é o Fat Duo. O projeto desse ano se chama Fat Duo e Friends. Onde a gente tem o nosso DVD que a gente gravou em outubro e lança em março. Tem a participação do Exalta Samba, do Cupim na Mesa, da Restart. Tem a participação do Reação em Cadeia, Cláudio e Valência. Cláudio e Valência, enfim. Pura Cadência, vários artistas. Madonna, Justin Bieber, todo mundo. É verdade. É, meu, Bruno. E a gente quer dizer que esse DVD é lançado em março. Junto disso, a gente vai fazer uma turnê, fora os nossos shows particulares, né, que são só o Fat Duo, a gente com a nova estrutura, já de turnê de 2011. A gente vai fazer uma... Esse projeto do Fat Duo e Friends, ele engloba trazer atrações para o nosso show. Então, a gente vai estar na cidade de Rio Grande, por exemplo, trazendo junto com o Fat Duo o Reação em Cadeia e o Cláudio e Valência. Quando, quando? Os Friends. Então, esse é o projeto, o grande projeto do Fat Duo desse ano. Eu quero saber mais uma coisa. Eu quero uma palinha aqui que vai esperar. E o pessoal tá lotado isso aqui, tá? Está cassino, futebol, clube, lotado. Quero saber o que vai vir. Se hoje tu fala do cassino, do time, né? Ah, eu acho que hoje as pessoas podem esperar. É, no mínimo, que a gente mostre tudo que a gente sabe e tentar fazer com que todo mundo se agrade com essas bobagens que a gente criou. A gente sabe, tipo, nada. É, essas bobagens que a gente criou e que hoje é sucesso no Brasil inteiro, graças ao bom Deus. Então tá, pessoal, foi um prazer recebê-los no Panorama. Dá um abraço aqui. Pô, os mordinhos, meus amigos. Fat Duo. Aonde o Fat Duo está? Aqui, porra! Um, dois, três! Ei, ei! É você que tá vendo esse vídeo. Nós estamos na melhor praia do mundo, a praia do cassino! Paparaleia! Pula, pula, pula! Te filmando eu tava quieto no meu canto de cabelo... Nós viemos de pelotas pra curtir o show aqui. E tu, meu amigo, qual a expectativa pro show? Resalta Sama é o melhor do Brasil. É o melhor. Resalta Sama não tem idade, não tem nada, né? Não, estamos com as melhores expectativas possíveis. Eu acho que o show é um mega show. A expectativa de muita festa é um show muito esperado e o grande, com certeza, é a região correspondeu bastante pra esse show. Tem muita alegria e amou a música deles, né? Tô amanhã aguardando, né? O pessoal saber, as altas tá aí, saber que a região sul sempre exigiu. O pessoal vem e faz um show lotado, bombando, tão aí curtindo. Vamos lá de pelotas pra aproveitar. A expectativa é pegar muita mulher, meu velho. Ah, tamo aqui à procura, mas aqui as mulheres tão meio difícil, né, velho? Mas vamos pegar muita mulher aí. Muito cheio, muito cheio. Tá massa, tá bom, tá bom de curtir. E a música? Eu quero saber que eu tô explorando a música. Qual é a música proferida aí? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Que coisa louca, eu já sabia, enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai botar a sua vida inteira da noite pro dia. 25 anos de carreira, hoje o showzaço aqui na Praia do Cassino. Exatamente, feliz demais de estar aqui. A gente já sabe que tem gente pra caramba aí fora esperando a gente. E a gente tá louco pra subir no palco e fazer o nosso pagode pra essa galera aí. Bom, e nesses 25 anos, muita coisa boa rolou. O que o pessoal pode esperar desse ano de 2011? Vem mais coisa boa, tá estourando esse CD agora, né? Vem mais coisa boa, esse CD é pra passar esse ano comemorando de fato. Então em cada lugar do Brasil onde a gente passar, vamos comemorar com os Exalta Maníacos. Temos festa num resort em Angra dos Reis, temos agora no meio de janeiro o Cruzeiro do Exalta. Então são várias as comemorações. Bom, eu queria que tu me fizesse uma relação assim ó, cassino, praia, alegria. E alegria é a marca oficial do Exalta Sama, com certeza em 25 anos, né? Exatamente, acho que tem tudo a ver. Acho que eu incluiria mais uma palavra aí, que é o pagode. Tem tudo a ver com praia, tem tudo a ver com o povo gaúcho também. E o povo gaúcho tem tudo a ver com o Exalta. Então a gente tá muito feliz de estar aqui. Hoje tem o pagode! Agora sim! Vamos lá, gente! Eu não quero nem saber, deixa o povo confocar, o importante é ter você, pois o meu lado é o seu lugar. E daí o que vão dizer, temos que aproveitar, penso em você e você sempre vai dar o que falar. Só um pouquinho, uma boa pra noite, eu chego em casa com o som. Só um pouquinho, um partaz, eu tô lá no meu futebol. Quem me vive num sorrir, mas sempre assim... Olha, eu já estou preparado Para o que pode acontecer Quando a inveja é pesada O trabalho tem feito, não vai de nada Mas o meu tom é fechado Eu não sou real da nação E a alegria esperada Pedido, calado, aceita a paixão Tá aí pessoal, esse foi o show Zasso de Exalta Samba Aqui no Cassino Futebol Clube Show que teve a abertura da banda Pelotense Eu sei que tu dança e a participação dos gordinhos Simpáticos do Vete Du Agora fica com muito mais imagens Desse show que marcou a praia do Cassino Que eu quero puder ficar com você E aí Já, já Quando recado eu quero o seu dedo Não dá mais pra ventar Não, não Deixa o show acabar Que eu vou Quando recado eu quero o seu dedo Não dá mais pra ventar Então vem, vem Passinha não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Agora é a parte mais gostosa da música Então vem, se eu ganho um beijo seu eu te levo pro motel Então vem, se eu ganho um beijo seu eu te levo pro motel E Crião Vocês gostam, né? Assim eu não aguento mais Não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Quem quer um beijo aí que eu vou levar pro céu?